Olá galera, beleza? Aqui quem fala é o Alain. Estamos aqui para mais um vídeo de Oxygen Noticlude Ocupacional Upgraded. E vamos continuando com a nossa coluna neste segundo vídeo. E recentemente eu peguei a duplicata Maria no final do vídeo anterior. E já vamos ver que trabalho que a gente vai dar para ela aí. Ó, a gente pode ficar em jobs aqui, ok? Pode usar a letra L do teclado só para abrir, que fecha lá ou não fecha. Com certeza, ó, ela não fecha. Ok. Ou então a gente vem aqui, ó, e na Jobs Board, clica em Jobs. É a mesma janela, nos três jeitos, ok? Só que agora a gente tem a Maria sem profissão. Ela gosta de ser técnica de máquinas, tem vontade de ser fazendeira, tem vontade de ser aprendiz de arquiteto. O que que dá arquitetura? Cadê? Não, é aqui em cima, quer ver? Aqui, ó. É o sistema de construção. Construção, construção é só velocidade, beleza. Eu acho que tem coisa mais interessante do que velocidade na construção. As outras, você é operacional... As outras, você é técnico de máquinas e farmhand. Farmhand, a gente já tem uma duplicata. Não que possa deixar de ter uma segunda, ó. A gente pode colocar mais duplicatas, ok? Por exemplo, posso pegar a Maria, ó, e colocar ela aí. Mas, assim, não vou fazer isso. Por quê? Técnico de máquinas não tem... Tinkering. É, tá, treinamento recebido. Galera, eu acho que eu falei besteira. A duplicata, quando ela entra na profissão, ela não aprende os pontos logo de cara. Ela precisa masterizar. Isso aí a gente vai ter que conferir, beleza? Vamos fazer o seguinte, ó. A Maria, ela tem os dados aí. O técnico de máquinas, ele ganha dois de tinkering. Deixa eu ver se a gente acha isso. Tá, a gente não vai achar. O que eu vou fazer? Vou colocar ela na construção, só pra gente checar isso. Construção, ela é zerada. Vamos conferir. Parou, pausa. Ó, construção, a Maria é zerada, ok? Vamos promover a Maria para a construção. Vamos testar isso aí. Vem cá, Maria. Tá vendo? Ela não tem interesse por construção, mas ela pode. Pausa. Maria, vem cá. Não, é assim, ó. Ela ganhou mais dois de habilidade em construção. Então, é certo. Se promoveu a duplicata, imediatamente ela ganha aquele ponto de habilidade. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou de novo pegar a Maria. Vou retirá-la. E vamos ver se tem uma animação diferente nisso aí. Vamos aqui deixar eles acordarem. Pra gente poder conferir isso. Pra que eles dão prioridade ao sono, ao invés da profissão. Aqui eu já vou deixar barra de cereais. E eles não vão consumir. Isso aí é ao vivo. Ok? Caramba, Mike. Você tá sem ar? Como assim? Ah, a gente tá se preocupando muito com uma coisa e esquecendo de outra, né? Oxigênio. Eu já deixei o oxigênio planejado aqui embaixo. Caramba, tá bem ruim o oxigênio, hein? A gente ficou ligado em uma coisa e esquecemos o dela. Ou pelo menos eu esqueci. Ok. Enquanto... Isso... Tá. É impressão minha ou ele manteve a prioridade em 6 como eu havia deixado? Quer ver? Olha só, a prioridade agora segura em 6, galera. Antes, quando a gente chegava aqui e colocava em 7, fechava o menu de construção. Ia lá e pegava qualquer coisa. Podia até ser a mesma coisa. A prioridade estava em 5. Mas aqui ela manteve. Legal isso aí. Agora ele tá mantendo a prioridade pra que a gente não tenha que ficar selecionando o tempo todo. Maria. Eu não vi ela largar a profissão. Ela não vai na mesa. Ela simplesmente some com o chapéu. Vamos testar de novo. Quero ver. Aprendi de construção. Vamos colocar a Maria. Maria. Vai lá, Maria. Vai. Ela vai fazer a carinha toda feliz. Ó, bonitinha. Mesmo não sendo a profissão do sonho dela, ela faz a carinha de feliz. Ok. Vai, espera aí. Beleza, saiu. Agora a gente vai tirar a Maria da profissão. Ó lá. Ela faz a carinha de choro, eu tiro o chapéu. Beleza, agora eu vou pegar e colocar a Maria na profissão que ela quer. Técnica de máquinas. Beleza. Agora eu só queria saber aonde que mostra esse tink. Eu não sei qual é a tradução disso. Deve ser manuseio, ok? Ó. Nível de habilidade, nível de habilidade, tá? Todos os atributos tem isso. Mais manuseio, ó. Tá lá, ó. Técnico de máquinas, mais dois. Então, tink. É manuseio. Pra quem pegou, ó. Também a tradução incompleta. Beleza. Aqui eu vou aumentar a prioridade da caixa, agora que não tem mais choco perto dela. Vamos lá. Vocês conseguem. Construí-lo. Ok. Aqui eu também vou colocar um desoxidante de algas. E agora a gente precisa de mais metal. Felizmente temos aqui. Aqui, ó. Eu vou abrir assim, pra gente conseguir pegar o metal aqui em cima. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Outro detalhe que eu esqueci de falar dos jovens. Por exemplo, as duplicatas que estão aqui no Tier 1, no caso, são o Adão. Então, podem ver que o Adão já ganhou 13% de experiência, 33 pontos de experiência, enquanto os outros ganharam menos. Lembrando, Hassan, Mike, Adão, no vídeo passado todos os três foram promovidos quase que ao mesmo tempo. Talvez seja porque é Tier 2 ou porque o Tier 1 só requer decoração. É, eles requer um pouquinho de decoração para ficar mais feliz. E esse daqui ele já requer comida boa. Beleza. Eles requer comida básica, assim, digamos. Como a nossa comida, ela é comida menos um, eu creio que ela não esteja ajudando. Vejamos então o nosso oxigênio, para dar uma melhorada lá no banheiro. O banheiro tem mais oxigênio que o quarto. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu quero colocar um dos substantes de algas aqui também. Estão fazendo assim, ó, pelo meio do cômodo mesmo, porque esse fio não é definitivo. Ele é fio de cobre, eu quero tirar ele depois. Colocar fio de metal ou de ouro. É até uma ferro, né? Ok, agora vocês têm que colocar alga aí. Ele ficou pensando, respirando, para depois sentir a mordida. Aqui, eu já vou desmontar esse bloco. Porque eu vou ter que dar um jeito de trocar esse choco já. Ou não, ó, eu posso cavar aqui, até onde o choco está ali, e quebrar aquele bloco embaixo dele. Até ele cair. Eu acho que a gente consegue aumentar o suficiente. Vamos continuar a mexer aqui em cima. Aqui, eu vou abrir esse lado também, porque chegou a hora de a gente começar a mexer um pouco nas pesquisas. Mas eu vou precisar de água. A água, né, a gente já tem. Parece que não estão colocando algas. Cadê orgânico? Ou tem algas? Tem. Só faltam eles colocaram mesmo. Dá uma prioridadezinha elevada aí, ó. Aí, o que acontece? Tá, eu tenho que entender como que tá esse negócio do jogo. Porque eu tinha deixado a prioridade em 7, e ele estava segurando, agora que ela tá em 5. Talvez porque a gente selecionou outra ferramenta, eu vou saber. Tá, eu tenho que entender como que tá esse negócio do jogo. Segundo, qual é que vai ser? Eu estou vendo os duplicados da uma bugadinha. as ficam ciscando de um lado para o outro ninguém traz a aula então foi o seguinte vou abrir aqui ó porque aqui tem uma oxigenina a tal saquei porque elas não estão fazendo eu que tirei o bloco daqui e esqueci desse detalhe as aplicadas precisam espaço de apenas um entre um local e outro espaço de dois mas não consegue soltar por cima tá e beleza agora alguém vai pegar algo e vai colocar lá em breve a qualidade necessariamente por isso que eles precisam de oxigênio no dormitório vou chegar aqui ó alguém faz isso pelo amor de Deus aonde que tem alga e eles não estão achando areia arenito mas a gente tem apesar de a gente ter 200 não tem mais nada já foi é a noite não vai ser 100% agradável e aí ae Bem, vamos ligar aquele skill Agora tem 7 E a primeira pesquisa já vou deixar pra gente fazer a agricultura básica Até aqui tudo tranquilo Eu acho que eu fiz a estação de ciência na altura errada Não era na altura desse cômodo aqui, era pra ficar mais baixo Mas suave de boa, a gente supera Vou começar com esse piso aqui E aqui tem algumas plantas prontas para colher Então vou esticar até ali pra gente poder pegar Acho que eu vou deixar um choco muito puto de novo Vamos fazer uma escada mais bonitinha Aqui a decoração mais vinte Bom, como a duplicata foi esperta e minerou de cima da escada O choco não teve como fazer nada Agora aqui eu já vou... Vou deixar esse pedaço minerado aqui Aqui eles vão abrir E então eles terão acesso a pegar essas plantas Esse é o único objetivo de estar abrindo até ali embaixo por enquanto Porque depois disso vai servir como depósito de dióxido de carbono Até a gente expandir lá pra baixo Caramba, já apareceu bastante coisa aqui Ó galera, dessa vez a gente vai ter uma chance boa de pegar o junco fibroso Saquem só Aqui é o abismo olito Então aquela duplicata de escavação vai ser útil Ela vai abrir isso aqui Deixando espacinho só pra planta descer A gente vai tirar esse bloco aqui ó Junto com a escavação E a gente vai ter a semente do junco fibroso A gente não vai sofrer tanto pra conseguir A gente não vai sofrer tanto pra conseguir A gente não vai sofrer tanto pra conseguir Aqui se não tem água liberada ainda Não dá pra ver Ó Água Não contaminada Então recentemente ela estava quente Aqui deve ter um geyser De água limpa Mas para chegar nesse geyser Tem problemas Doença O único jeito é por cima Ou Com um traje A pesquisa parece que está mais demorada em Talvez porque é um cozinheiro pesquisando Deixa eu ver uma coisa Pesquisa Não Jobs Todo mundo aqui É ruim de pesquisa Esse é um dos motivos né Por enquanto a gente não tem muito o que fazer Deixar a duplicata evoluir assim digamos E também consiga uma pesquisadora Não tem uma pesquisadora Isso é uma das qualificações das profissões Se você não tem um pesquisador Se você não tem um pesquisador As suas pesquisas ficam lentas Porque ó O job de pesquisa Cadê ele? Aqui ó Assistente de laboratório Assistente de pesquisa Vai Ele tem mais dois de aprendizado E pode pilotar o super computador A gente já fica nesse detalhe Duplicatas que não são assistente de pesquisa Não podem pilotar o super computador Mas é essa aí galera Pra quem não lembra O super computador é esse carinha aqui ó Que a gente pode fazer a pesquisa A gente precisa Das pesquisas Tem a pesquisa comum Que é a roxa A gente tem uma pesquisa avançada Que é a azul Só As duplicatas Na carreira de pesquisa Pode fazer a azul Que é feito pelo super computador Tem uzzi Novo Oh Mas tá Mais uma noite Que tenha As frases Devorando os Aratos Vamos dizer Um Carab JK Onde Carab klim lam Ele Cads e não veio pra cá e deve estar por ali ainda continuando algum cantinho aí se conseguir o serial vivo e já estão fazendo uma comida ótimo a estrutura sem material é suficiente a estrutura sem material é suficiente o oxigenador gerado de algas e gordura abomática então a gente não tem muitas aulas vamos sair katana aqui vamos lá 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 e vejamos conquistar a menina tem bastante coisa a fazer vamos aumentar velocidade deixar eles trabalharam um pouco já já tem aplicado a nova e aí eu quero que ele termine isso aqui para depois tirar a mesa e tirar esses blocos aqui chegou a nova duplicada só que é o seguinte galera essa nova duplicada vou deixar para o próximo vídeo beleza por enquanto vou deixando esse vídeo por aqui acho que vou até aproveitar para pegar na janta e depois eu continuo por enquanto é isso galera é nóis e falou até o próximo vídeo de oxigênio not included ocupar sinal upgrade e fui